Nunca na minha vida vir mulher mexendo com geladeira. Nunca! Não vai ter estresse não. Olhe, aqui é o cliente que comprou a geladeira vocês. Tem uns três meses já. Sério que a geladeira é pra hora de funcionar, não tá gelando nada. E aí? Tá bom, senhor. Eu vou estar enviando o técnico pra dar uma olhadinha, viu? Sim, mande logo. Viu? Por favor. Tá, tá bom. Não se preocupe não. Já chega aí. Tá bom. Bom dia, vamos mudar? Bom dia, eu vim usar o seu caso na madeira. Mas ele não é um técnico. Eu sou um técnico. Pera aí. E aí, eu vi matizações, bom dia. Olha, vocês disseram que quer mudar um técnico, foi? Vocês mandaram a mulher pegar uma geladeira? Não, senhor. Ela quer a técnica. Sim, eu só quero que ela quebra a geladeira. Só isso. Então você vê o problema. Ah, pô. Fala. 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 Qual é o problema dela? Fala. Eu vou saber. Que dá a técnica, né? Vem com a problema. Ok. Fala. 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 Olha aí, amor. O que eles mandaram aí, ó. Uma mulher perto da geladeira. Já vi-se. Mulher perto da geladeira. Troninho que ela quebre. Que eles veem a confusão que eu vou fazer aqui. Oi, alô. Eu tô aqui na casa do cliente e eu prestei atenção que o problema é na resistência. Sabe me dizer se tem a peça aí? Tem. E vou mandar a volta que eu quero levar aqui. Tá bom. Vou ficar aqui aguardando. Ô, senhor. Já identifiquei qual é o defeito da sua geladeira. É a resistência. Eu liguei pra central e o rapaz já trazendo a peça. Que bom que chegou. Tá achando aqui? Sim. Obrigada. Senhor? Você me liga? Quanto tempo tem de uso essa geladeira? O que ele quer saber? Quebrada da geladeira. Eu já sabia, pô. Nunca na minha vida vi mulher mexendo com geladeira. Nunca. Não tem estresse, não. Acho que não é meio bem pra fazer o serviço. Ok, irmão. Beleza? Beleza, né? Irmão, que prejuízo, velho. Me deram. Trouxeram uma mulher pra agitar a minha geladeira aí, pô. Nada a ver. Aí. Acabou com a minha geladeira. Tá vendo? Professora? João, João. Oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Como assim, professora? Meu professor, rapaz. Mas ela acabou com a minha geladeira. Não, senhor. Eu perguntei o tempo de uso pra lhe dar mais com a mão de garantia. Mas a sua geladeira está funcionando. Rapaz, se essa mulher não consertar, ninguém mais consertar. Ela é a melhor que eu conheça. Rapaz, não consertar mais nada. Rapaz, minha data via inscrito. Rapaz, não consertar mais nada. Rapaz, não consertar mais nada.